E aí seguidores, tudo bem com vocês? Espero que sim gente, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, sejam muitos bem-vindos aqui a mais uma enquete do nosso canal, mais uma enquete do quê? Do Power Cup Brasil né gente? Vem que vem e vamos ver quem vai ser o primeiro eliminado aqui gente do Power Cup Brasil 2022 sim, porque o Power Cup está pegando fogo! Então gente, vamos aqui para os resultados parciais e vamos medir a temperatura, ok pessoal? Temos aqui na DR gente, três casais, Adriane Ribeiro e Albert Branson, Nahim e Andréa Andrade, Rodrigo Mila e Dayana Araújo, é isso aí. Bom, segundo os resultados parciais aqui desta enquete pessoal, temos Adriane Ribeiro e Albert com 44,06%, Nahim e Andréa Andrade com 29,86%, Rodrigo Mila e Dayana Araújo se encontram com 26,07%. Nesta enquete aqui pessoal, o menos votado será eliminado, ok gente? Então as votações aí dos reality shows da Record TV é o menos votado será eliminado. O que está sendo mais votado aqui é Adriane Ribeiro e Albert Branson, que está com 44,06% e o menos votado está Rodrigo Mila e Dayana Araújo. Sim, sim, o DJ e a sua esposa irá deixar o reality show aí da Record TV, né? Segundo essas enquetes aqui. Vamos para outra enquete pessoal, né? Ainda medindo a temperatura aqui, né? Nesta outra enquete aqui gente, nesta outra enquete aqui gente, temos aqui o Adriana Albert com 45,98%, Anahim e Andréa com 29,07%, Rodrigo Mila e Dayana ainda deixando o confinamento com 24,95%. Essas são a enquete agora desta tardezinha, ok gente? Então é isso aí, vamos que vamos, valeu e até a próxima, tchau, obrigado.